Olá, sejam bem-vindos aqui a este minuto tutorial da equipa de Ensino à Distância. Vamos explicar aqui, muito sucintamente, como é que se pode organizar o documento de planificação semanal. Não criando aqui duplicação de documentos, utilizando apenas um e, obviamente, organizando isto da forma mais correta para que seja mais simples este processo de planificação. Muito bem, vou começar por entrar na minha Drive. Aqui há as aplicações do Google e vou aqui entrar na Drive. Tenho que ter em atenção que a conta que estou a utilizar, se repararem, eu estou a utilizar aqui uma conta que não é a minha da escola, a minha institucional. Portanto, eu vou ter que confirmar isto, não é esta conta que quero utilizar, vou utilizar aqui a minha conta institucional. Agora sim, já consigo ver aqui os documentos que tenho na minha Drive e que pertencem à escola. Vou pegar na planificação, eu já criei aqui uma, já tenho aqui criada. No entanto, se quiserem criar, isto serve para qualquer outro documento, Se quiserem criar um documento qualquer, podem ir aqui a novo e fazer um Google Docs, um Google Sheets, etc. Qualquer documento serve. Portanto, eu já preparei aqui um para utilizar, que é este aqui da planificação semanal. E cá está, ele está aqui já com esta informação. Portanto, agora, o que é que eu quero fazer? Quero partilhar este documento com uma equipa, em que, nessa equipa, nós vamos ter alguns elementos que são editores e que poderão editar o documento, ou alterar as informações constantes nesse documento. Nomeadamente, seriam os professores pertencentes ao grupo que eu definir. E, depois, posso ter apenas visualizadores desse documento, que não terão permissões para editar qualquer informação, apenas só para visualizar, que, neste caso, serão os encarregados de educação ou até os alunos. Portanto, o que é que vou fazer aqui? Vou, na opção partilhar, vou começar por partilhar para aquelas pessoas que vão ser os editores. E, depois, isso pode ser um grupo de turma. Neste caso, pode ser, eu estou aqui a colocar a equipa PTE. Essa equipa pertence a um grupo de professores. No caso de ser um conselho de turma, tenho que, obviamente, aqui, colocar aqui, conselho de turma. Ou, não sei como é que está a nomenclatura. Conselho de turma. E selecionar o conselho de turma. Ou, se for uma turma, no caso, turma oitava, qualquer coisa, etc. Portanto, aqui depende muito para quem nós queremos partilhar. Ora, eu vou, como é um exemplo, é um documento de teste, apenas para o tutorial, vou partilhar aqui com a equipa PTE e vou dizer que esta equipa PTE vai ser editor deste documento. Ok? Vou notificar as pessoas e posso colocar aqui uma mensagem para estas pessoas que pertencem a este grupo. Muito bem, eu vou dizer apenas que, para desconsiderar a mensagem, porque é só um teste, ok? Pronto, só isto, para estas pessoas ficarem ao corrente do que isto será apenas um tutorial. Ok, já tenho então aqui a mensagem, vou fazer enviar e este documento passa a ser um documento em que estas pessoas podem ser editores, ok? Ou seja, todos os elementos do PTE vão receber esta informação. Depois, vou partilhar com outras pessoas. Posso partilhar aqui, por exemplo, com o Miguel Ferreira Fernandes. e posso colocar aqui que ele é apenas um visualizador deste documento. Isto quer dizer que ele será um elemento que apenas poderá visualizar o documento. Obviamente que o Miguel pertence aqui à equipa PTE, portanto também vai ser editor, mas obviamente que aqui, se for um aluno ou um encarregado de educação, ele apenas poderá visualizar. Vou deixar aqui uma informação, apenas para teste, ok? E faço enviar, ok? E a partir deste momento passo a ter então aqui o documento partilhado com estes elementos em que os editores podem, de facto, alterar aqui alguma informação, os visualizadores só podem ver o documento. Vamos ver também como é que eu depois posso organizar a informação dentro do drive de forma que eu não tenha que abrir ou andar à procura dos e-mails para alterar as planificações. Eu posso criar aqui atalhos que são bem mais simples de utilizar do que vir aqui e andar sempre à procura dentro dos e-mails. Vamos ver isso. Para isso eu vou sair aqui deste documento, ok? E vou visualizar aqui o documento que está já na minha drive. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou carregar com o botão direito do rato dentro deste documento, ou em cima do documento, e agora vou colocar aqui a opção adicionar atalho para o drive. Antes disso, até vou fazer uma coisa, vou organizar aqui uma pasta só para ter a pasta com estes atalhos, para não ter que andar aqui à procura mesmo dos atalhos. Portanto, vou aqui ao meu disco, vou criar aqui uma pasta nova, faço aqui nova pasta com o botão direito, ou então se quiser posso ir aqui ao novo e criar aqui a opção pasta, também é uma opção, e vou colocar aqui planificações. Criar. Se eu for aqui ao meu disco, já vou encontrar as planificações. Posso até criar mais pastas dentro das planificações. Se isso for o objetivo, se tiver muitas turmas e se quiser criar uma pasta por turma, por exemplo, acho que para as planificações talvez não seja necessário, mas poderia criar aqui as pastas. Vamos supor que vou criar agora com o botão direito nova pasta e, por exemplo, um teia. Passo a ter então essa pasta aqui. E agora vamos voltar ali à questão do drive, àquele documento que eu tinha partilhado. Portanto, eu vou colocar aqui, carregar no meu disco novamente, para ir aqui ver o documento. Cá está, este é o documento. E o que vou fazer é, vou ao botão direito do rato, sobre esse documento, vou adicionar atalho para o drive e agora vou escolher onde é que eu quero colocar esse atalho. Portanto, há de ser dentro do meu disco, planificações, primeira teia, entre dentro da pasta primeira teia, cá está, estou dentro da pasta, faço adicionar atalho. Pronto, isto vai fazer o quê? É fazer que quando eu estiver aqui nas planificações, dentro da pasta, eu tenho um atalho para o documento. E, portanto, será um atalho, não é o documento original, o documento original é partilhado pelo diretor de turma e, portanto, este é um atalho que eu posso carregar e abrir, colocar duas vezes, e editar o documento sem qualquer problema, mas estou a editar dentro da pasta do diretor de turma. E, portanto, assim evitamos que haja duplicação de documentos, fazer download, editar, voltar a enviar. Isso é um trabalho enorme para quem tem que gerir, não só a planificação, mas também para quem tem que fazer a planificação. E chegámos ao fim. Espero que seja útil este pequeno tutorial, videotutorial, para a execução destas planificações. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto